Bom dia para você, torcedor rubro-negro que está chegando com a gente aqui na S1 Live. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você muito bem informado nessa manhã de terça-feira aqui na S1 Live. Eu vou atualizar a situação do mercado da bola. Juninho Capixaba, Dela Cruz, Wendel e também o Montiel podem ser os nomes para reforçar o Flamengo na próxima temporada. Além disso, o Tite entrega a lista de nomes de jogadores que podem ser contratados pelo Flamengo e o treinador, o Tite, deixou muito claro que conta com o lateral direito para a próxima temporada. No programa Podpá de ontem, Gabriel Barbosa soltou o verbo e contou várias verdades lá no programa, lá no podcast e está dando o que falar. Isso e muito mais nesse vídeo, mas antes, por gentileza, você que está chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. É importante para caramba para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Com isso, eu vou deixar você muito bem informado na manhã dessa terça-feira e a partir das 19h, a Bia Zayate termina o dia também falando de Flamengo. Então você inicia o dia comigo aqui e termina o dia com a Bia Zayate aqui na S1 Live. Mas por gentileza, na moral, dá essa moral para a gente, deixa o like, inscreva-se aqui no canal e me siga também nas redes sociais, arroba Jonas Stelma e siga a S1 Live em todas as plataformas também. Beleza? Vamos então trazer as informações, mas antes de trazer as informações, de falar sobre o mercado da bola, o Gabriel Barbosa participou no dia de ontem do programa Podpá. Ele está sempre lá, acho que é a segunda vez já que ele participa, inclusive já marcou uma terceira oportunidade. E lá ele disse algumas verdades, algumas coisas que aconteceram na temporada de 2023 no Flamengo e ele acabou desmistificando algumas coisas. Uma das coisas que ele disse, dentre todas, que eu vou citar aqui algumas que eu separei de suma importância, ele disse que naquele episódio do Gerson com o Varela, ele não viu a porrada comendo. Para falar bem claro, ele não viu a briga porque ele estava com a bola, mas confirmou que o clima ficou extremamente pesado após aquela confusão. Inclusive indicou até o próprio Gerson, a galera até brincou que ia perguntar para o Gerson, caso ele fosse lá no Podpá, se ele fazia maitai, qual era a luta, qual a arte marcial que ele fazia. Enfim, outra coisa que o Gabriel disse que preocupou a torcida do Flamengo foi a questão da lesão. Ele disse que não lembra a última vez que ele jogou sem dor. E aí eu lembro muito bem uma entrevista que eu mesmo fiz com o Gabriel Barbosa no início da temporada, que ele disse que estava com dores lá no adutor. E meus amigos, por incrível que pareça, o Gabriel jogou praticamente toda a temporada sentindo dores. E agora, nesse fim de ano, nesse fim de temporada de 2023, ele fez um procedimento, procedimento esse, que vai tentar amenizar ou até mesmo cessar essas dores que ele está sentindo. E ele disse que pretende voltar na temporada de 2024, não 70 nem 80%. Ele quer estar jogando 200%. Sobre esse embrólio envolvendo o Gabriel Barbosa. Embrólio não, né? Mas sobre o possível interesse que foi dito aí pelo Sereto. Sereto, hein? Que Sereto fala também, não se escreve. Sobre o possível interesse do Corinthians em tirar o Gabriel. Inclusive, dando aí, né, moeda de troca com Fausto Vera e também o Yuri Alberto, o Gabriel Barbosa agradece o interesse do Corinthians e faz uma revelação aí para o futuro. Ele diz que pode ser o último ano dele no Flamengo. De verdade, seja dito, eu assisti o programa praticamente na íntegra e o Gabriel não fechou nenhuma porta, não, enfim, deixou todas as possibilidades em aberto e ele elogiou bastante o Corinthians, a torcida do Corinthians que canta o tempo todo. Enfim, mas não confirmou nada, nenhum interesse. Entretanto, o presidente do Corinthians deixou muito claro que não há possibilidade alguma dessa troca acontecer de Yuri Alberto e Fausto Vera para o Gabriel Barbosa. Estão rechaçando e desmentindo, né, o dirigente do Corinthians desmentindo do jornalista que trouxe essa informação de que o Corinthians poderia tentar essa troca, né, do Fausto, também do Yuri Alberto, em prol do Gabriel Barbosa. Então, essa situação não vai acontecer, não vai ocorrer. Foi desmentido mesmo pelo dirigente do Clube Paulista, beleza? Vamos entrar rapidamente no mercado da bola, porque tem coisas interessantes para a gente poder falar aqui no programa dessa manhã. Mid-Argentina coloca Flamengo e River Plate na briga por lateral campeão do mundo. É isso. O Montiel, inclusive, se eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira, mas foi dele. O último gol, né, a última penalidade que foi cobrada, que consagrou a Argentina campeã do mundo. Então, o Montiel, que saiu do River, ele estava jogando naquela final de 2019, saiu do River, foi para o Sevilla, não conseguiu jogar. O treinador era até mesmo o Sampaoli, e aí ele foi emprestado para outras equipes, estava emprestado para o time inglês, entretanto, ele também não teve sequência, jogou poucas vezes, está voltando para o Sevilla nessa temporada, e o Sevilla não quer permanecer com o lateral campeão do mundo pela seleção argentina. E aí a imprensa argentina está dando que Flamengo e River Plate podem ser o caminho do lateral para a próxima temporada. E aí o Flamengo tem o poderio financeiro, o Flamengo precisa de lateral direito, essa é pura verdade, entretanto, o River Plate é a casa, é onde o Montiel apareceu para o mundo do futebol. Então, lá na Argentina, estão dando de que Montiel pode jogar, pode voltar para o River Plate, ou se não, ele pode ser um novo reforço do Flamengo para a próxima temporada. Continuando no mercado da bola, Juninho Capixaba, ainda não tem nenhum tipo de proposta oficial, mas o Flamengo mapeando o mercado, e é verdade, Juninho Capixaba, ele é um dos nomes que foram expostos aí pela diretoria para avaliação do treinador Tite. Ele é muito bem visto pelo Tite, ele é muito bem visto pela diretoria do Flamengo para ser o lateral que vai brigar com o Ayrton Lucas para a próxima temporada. Eu, particularmente, eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho as minhas ressalvas de que um time bilionário como o Flamengo, eu acho que não sei se pode ter um lateral como o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba teve passagens pífias pelo Bahia, pelo Corinthians, mas agora está fazendo, fez uma boa temporada pelo Bragantino, e realmente o nome dele é pauta nos corredores do Flamengo para a próxima temporada. A situação do De La Cruz continua a mesma, Flamengo e River não falam a mesma língua, o River sequer responde as mensagens do Flamengo, e o Flamengo já está praticamente, o Flamengo já está certo, o Flamengo já está convicto, melhor dizendo, de que para ter o De La Cruz na próxima temporada vai ter que desembolsar 16 milhões de dólares. O Flamengo não está tentando barganhar com o River, diminuir esse valor, o Flamengo quer tentar um parcelamento desse valor com a equipe do River Plate. E só falando aqui novamente, o Flamengo já tem acerto com a equipe do Liverpool, do Uruguai, e também com o staff do jogador em relação a salário e tempo de contrato, tá bom? Só recapitulando rapidamente, a informação do Juninho Capixaba no Flamengo foi dada primeiramente pelo Antenados na Jogada lá do jornalista David Sharp, beleza? Wendel, Wendel volta a ser pauta no rubro negro carioca para a próxima temporada. E segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, ele está vindo aqui para o Brasil e pode não voltar mais para a Rússia. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo treinador do Zenit, que em entrevista coletiva deixou muito claro que, ó, não dou certeza se o Wendel vai voltar aqui para a Rússia, não, né? Enfim, o Flamengo nas últimas duas janelas se interessou pelo Wendel, as coisas não aconteceram. Na última janela, a imagem do Wendel ficou um pouco manchada, porque todo mundo dava como certo, inclusive o dirigente do Flamengo dava como certo a vinda do Wendel para essa temporada, nessa última janela, e o Wendel foi lá e renovou o seu contrato com a equipe do Zenit. Uma coisa é certa, as equipes russas ainda não podem ficar jogando campeonatos europeus, né? Enfim, e aí ele está ficando escondido lá no que é a nova... com o Diniz, né? O caso vem ali o treinador do Real Madrid para assumir a seleção brasileira, não está sendo visto lá no Zenit, porque o Zenit não está jogando os principais campeonatos do planeta. Então ele prefere vir para o Brasil para jogar aí no Flamengo, um clube que vai dar para ele visibilidade, condições de disputar todos os títulos e, consequentemente, quem sabe voltar a uma seleção brasileira. Então, voltando à pauta, mas até o presente momento não há proposta oficial, não há negociação em andamento. O que há? O Endel, novamente, está se jogando aí para o Flamengo. Já tirou uma foto com o seu barbeiro, com a camisa aí do Flamengo, e sim, esse é o modo desoperante do Endel, né? Quando ele quer alguma coisa, ele começa a postar com camisa, né? Igual era o Thiago Mendes, né? Lembra lá do Thiago Mendes, que a mulher dele ia lá e postava um monte de coisa? O Endel é a mesma coisa, mas, verdade seja dito, o Endel, ele quer jogar no Flamengo e, em algum momento, ele vai jogar no rubro negro carioca. O Tite fez dois pedidos para a diretoria do Flamengo. O Tite quer um ponta pela direita, ele não está satisfeito com apenas o Luiz Araúz, ele vai observar a volta do Matheus Gonçalves e ele vê o Everton Ribeiro, caso o Everton Ribeiro permaneça em 2024, como um possível substituto para o Arrascaeta. Ele não vê o Everton Ribeiro jogando pelo lado direito do campo. E aí, o outro pedido que o Tite fez foi a permanência do Wesley. O Tite vê muito potencial no Wesley, mas o Wesley, que eu sempre bati nessa tecla, é um jogador que deveria estar no profissional apenas para quebrar o galho. E o Wesley acabou sendo alçado à titularidade, eu acho, muito prematuramente. Essa é a verdade. E quebrou o galho. Um jogador jovem, que saiu do Sub-20 para ser titular do Flamengo em uma Libertadores, quebrou o galho. Agora é o momento de botar um jogador um pouco mais experiente, mas o Tite não quer que o Flamengo negocie o Wesley. Então, o Flamengo só vai negociar o lateral se chegar a uma proposta muito boa para tirar o jogador do rubro negro. E outro pedido do Tite também é para a lateral. É o Danilo. Lateral direito é pedido do Tite. O Tite quer contar com o jogador da Juventus para a próxima temporada. O Tite já analisou o elenco e já viu ali os pontos fracos, onde o Flamengo precisa se reforçar. E a lateral e a ponta direita é onde o Tite está mais preocupado para 2024. Beleza? Você que está comigo, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal. Eu venho trazendo aí para vocês esse mundo de informações para você começar o seu dia muito bem informado. E lembrando que às 19 horas a Bia Zayate está de volta, trazendo para vocês mais informações do rubro negro carioca. Quase não sai com aquele jeito peculiar dela. Está fazendo já um grande sucesso nas redes aqui da S1 Live. E, por sinal, muito profissional, muito boa no que faz a Bia Zayate. Está bom? Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal. É de graça. Você clica em inscreva-se, deixe o seu like. Consequentemente, o nosso trabalho vai chegar muito mais rubro-negros. Beleza? Um forte abraço para você. Saudações rubro-negras. Um bom dia. Um bom início de terça-feira. Tamo junto.